Hoje eu conto a história de um grande companheiro Trago na memória seu jeito prazer Vivo e esquecido, mas não cansa de lutar Sua sorte, sua cinta, vou mostrar Fica vaidoso quando monta o alazão Pelo campo afora, galopa, pisa o chão Até os passarinhos fazem festa em união Dando viva a liberdade do pião Música Ele também feda, faz a vida brincadeira E a noite, amartei, me acompanhei Fica vaidoso quando monta o alazão Pelo campo afora, galopa, pisa o chão Até os passarinhos fazem festa em união Dando viva a liberdade do pião Música Fica vaidoso quando monta o alazão Pelo campo afora, galopa, pisa o chão Até os passarinhos fazem festa em união Dando viva a liberdade do pião 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 Dando viva a liberdade do pião